As investigações apontaram que o adolescente de 14 anos passava férias em Jatai na data do crime e foi comprovada sua participação na morte do funcionário público Genesi Felipe de Oliveira, de 58 anos. O menor foi encontrado pelos policiais civis em sua casa, que fica na cidade de Campos Belos de Goiás. Bom, então desde o início da investigação que ocorreu na semana passada, nós descobrimos com a prisão dos dois envolvidos, da Jussara e do Álvaro, que também havia a participação de uma terceira pessoa e que se tratava de um adolescente. Com base nisso, nós iniciamos as investigações, as buscas no sentido de identificar, localizar e apreender esse adolescente. Então, na manhã de ontem, nós representamos pela internação desse adolescente, rapidamente, como sempre, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Vara da Infância, a Promotoria da Infância aqui de Jatai, atenderam o nosso pedido, a nossa representação e manifestaram rapidamente, concedendo o mandado de internação. E hoje nós fomos até a cidade de Campos Belos de Goiás, cerca de 300 quilômetros aqui de Jatai, e realizamos a apreensão desse menor. Como a apreensão, o envolvimento desse menor foi em todos os atos de execução do crime. Então, ele participou ativamente desde o início ali, só não participou do planejamento do crime em si, mas da execução ele estava presente desde o primeiro momento a convite do seu tio. Agora, questionado, o que ele disse em depoimento? Ele assumiu que participou, contou em detalhes como teria sido, de certa forma ele ratificou, confirmou a versão apresentada pelo tio, e é uma versão bem plausível, bem razoável, então contou em detalhes como teria ocorrido o fato. O que só reforçou a tese que nós já tínhamos estabelecido, de que houve a participação efetiva dos três, ou seja, do adolescente, do Álvaro e da Jussara. O caso Genesi começou com o registro de desaparecimento, até que o corpo da vítima foi encontrado carbonizado, juntamente com o veículo em uma lavoura às margens da G1-64, próxima a Santa Helena. Com o desenrolar das investigações, a própria esposa da vítima, Jussara Vieira Costa, foi apontada como autora do crime, e contou ainda com a ajuda de seu afilhado, Álvaro Duarte da Silva, de 28 anos, que é tio do menor apresentado pela participação no crime. Com a identificação e a apreensão desse menor, segundo o delegado responsável pelo caso, não há indícios de que mais pessoas participaram do crime, e o caso deve ser encerrado com o fechamento do inquérito. Não, não há participação de outras pessoas, o caso se encerra por aqui, com relação à participação, à quantidade de envolvidos. Tem outras diligências, algumas questões de caráter burocrático, que ainda deverá ser feito dentro do prazo, que nos permite a lei, e para que o inquérito seja, de fato, encaminhado ao Poder Judiciário, e aí sim, seja processado e os réus, bem como adolescentes, sejam condenados.